Oi, vamos começar mais um vídeo, dê um like aí, viu gente, até agora eu vou tentar Eu tô com essa dinamite aqui, pra me proteger de vacina Dessa vez eu tô preparando meus diamantes que eu minerei, e a TNT foi protegendo o JT, quando ele aparecer O que é que você tá preso? Você não é um policial, JT Eu não sei o que? Você não é um policial, JT, tchau Me acompanhe, por favor Senhor TNT, por que você tá me prendendo, JT, não sei nada Olha, diamante roubado e porte de munição explosiva ainda Olha o que é isso, você vai ser julgado agora pelo juiz aqui Que juiz? Não tem juiz aqui? Só tem você nesse mundo Olá O que é isso? Estou vendo aqui Está sendo condenada por vários crimes Deles, carregamento de munição Explosiva Para lá Meu policial confiou lá Mas você Você tem alguma coisa que você sente defesa? Não Eu não sei nada De nada porque você tá chorando Eu não sei nada, JT Mais dois anos de cadeia Por quê? Porque tem mais grande, mais um ano de cadeia Porque eu não gosto de você mais três anos E por que eu não gosto também de gravar lookbook challenge Mais cinco anos de cadeia Porque você tá condenado Prisão Eu vou, peraí Vou dar a polícia agora Não sei Que que é isso? Que prisão é esse? É uma prisão JT, ela fode a merda Né? Se já também isso é merda Ah, eu lavo a tua playlist de lookbook challenge Ô, JT, isso é merda? É a playlist de lookbook challenge Isso fode a cocô, JT Calma, calma Ué, como assim, juiz? Como assim, juiz? O quê? Eu também? Mas eu tenho Eita, eu fui condenado Mas eu falei, você é o próprio juiz Por que você foi condenado, JT Por que você é uma prisão de diamante Que é um banho tal Tem biscoito Você é uma pessoa boa em vida Claro, por que você é uma pessoa boa Você explodiu minha casa Você me condenou Você me condenou a prisão duas vezes Ô, o que é isso? Vamos armar o plano pra fugir daqui, amor? Você acabou de sair É verdade Mas vamos fugir de vez Você vai me ajudar? Então, quanto que é daqui, amor? Vamos vazar Você tocou a picareta? A vida acabou de quebrar Bora vazar, amor? Você deu de diamante pra gente fugir, né, Jatinha? Foi Foi? Foi Não foi? Foi Não foi? Não foi Não foi, não foi Não Não foi, Jatinha Foi, não foi Jatinha, foi, foi, foi Não foi, não foi Não foi pra mim, não? Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Eu sei Deixa eu pegar o queijo, eu fui com o queijo Meu Deus, o pão E agora, que eu tô com o queijo, eu faço o que? Ai, meu Deus Eu morri, ali, a carne tá ali, a carne tá ali Tem que fritar, frita a carne Eita, joguei a carne fora Joguei a carne fora também, joguei a carne fora Tem que fazer um burger Ai, bota no pão, enfia no pão, vê se dá Ok, peraí, peraí, deve ser aqui Espera aí Fica de olho nessa carne aí, tá? Boa, amor Oh, tem alguma coisa queimando Bota o queijo Oh, pra mim, amor, o que que eu faço com esse queijo? E corta o queijo Corta o queijo, corta o queijo Isso, Jay Vou cortar carne Meu, a gente não fez nenhum hambúrguer ainda, né? Eu fiz o meu aqui, falou Eu perdi o prato inteiro Mano, eu tô bem, não Eu vou cortar o queijo O que que realmente faz sabo o queijo, galera? Eu não sei o que faço isso O pão não mata, Jay Cadê o pão? Pega o pão, pega o pão, vai e pega o pão Boa Boa Meu Deus Meu hambúrguer tá pronto aqui, o céu Pega o pão, não joga pro outro lado Meu hambúrguer tá pronto aqui, o céu Oh, 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 entreguei Boa Boa Isso acabou Consegui Ok, a gente precisa de queijo Eu vou pegar o queijo e você pega a carne Eu fico com o queijo e você fica com a carne, vai Você entregou algum pedido hoje? Eu tô achando que eu tenho... Entregue esse hambúrguer vegetariano Entregue esse vegetariano aí Só tem queijo e alface Entregue o vegetariano mesmo Entregue logo Entregue logo Entregue Deu certo Não deu nada É isso aí, boa É isso aí, Jay Por que você desistiu da última hora? É porque fracassamos, né? Vamos lá Eu trabalho com o queijo e você trabalha com a K Fechou? Não Vou cortar a carne Tem um... Ai, caí Oh, tem um queijo Tem um queijo ali Tem um queijo ali Oh, você só tá pegando... Ué, tem que... Vai pôr todos sem pão, né? Então... Tu botei a carne pra esquentar aqui Vou ir lá esquentar a outra carne Tão indo bem Tá malhando a equipe Me disse que você não levou o hambúrguer junto Nada Eu acho que ele ia levar o hambúrguer Entra aí! Boa! Sim, mas aquele ali, aquele, aquele, aquele... Queimou, João O que é isso? O computador extintor Queimou, não queimou O outro Eu não tenho que jogar panela no fora Fiz um robô com a face queijo Com tudo que é de bom Lá vou entregar meu segundo pedido, hein? Entreguei, entreguei Entreguei Opa, e aí? Oh, 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 oh Não, não, não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tira, não Isso, traz o queijo Tem um pronto aqui Traz o queijo ali Enfia ali Pronto, entrega A gente tá indo bem agora Agora a gente tá entregando pedido Calma, vou pegar um pedido agora Só o que tu falou Não, essa panela aqui do céu O que eu faço? O que eu faço com essa panela? Pega ela e bota no fogo O que eu faço com essa panela?